E aí quebradinha, salve salve família, e aí Severo, e aí japonês, e aí fera, é tudo nosso e nada deles, e aí fera E o jogo é sujo, demorou, trincou, botou nos falante da vida Tatua teu rap no peito e bota pra frente a tua corrida A cultura que é nossa, 10 tonelada, peso pesado, jogado não arrima Eu vim de SP a fortal, na tranquilidade fechado, famílias outros e minhas rimas de bolso seu chapa Na vida nem tudo é de graça, a tela te deixa parado e alienado no passo repassa Pula pra dentro, cria sua história, meu passa, viva sua história, meu passa Que o tempo é raposa, igual os tiranos que rondam na minha quebrada Vim pra fazer o som que tu queria ouvir, toca nas caixas pra entender isso daqui Conexão, os sem limite, cheio de rima pra trocar Nós vem buscar, não vem tomar, isso é compõe o nego Tô fechadão com meus irmão, aonde eu colo o nego Tem meu respeito antes da sessão, no beat um refrão Cavalo do cão, atende o do bom Pra, pra nós comemorar, pra nós comemorar Nós somos gueto, filhos de Chico e Francisca Ei nego, seguimos forte na trilha sem apego A grana e falsa as mentiras, deu rap universitário Não ludibria, minha prima Nós somos gueto, filhos de Chico e Francisca Ei nego, seguimos forte na trilha sem apego A grana e falsa as mentiras, deu rap universitário Não ludibria, minha prima Viemos do osso, vivemos no verso Minha mente é imensidão na batalha Meu povo é pra frente, é progresso E não vem dizer que não Tô pelos irmão, pelas irmãs Na luta diária, seguindo a conduta Sem baixa cabeça pra ver, renda os boy Os filhos da puta Nós somos um fronso, somos um fronso De frente, sem medo de nada Nas terras sem sep, é mundo de extrusão Onde a polícia passa Passamos por guerra e que é mestre Chegamos com tudo, viemos do nada Respeito a comboio, porra E a família canguara O tempo do inferneira foda Se você não sabe, meu time te fala Lista na padoca, no flip do doca Reúne a maloca que o rap não faz Hoje o rap é nóis que faz Por isso corra atrás Não vou ficar pra trás Um bastardo sagaz Que sabe bem o que faz Escritas e vidas, reflito bem mais Nós somos gueto Filhos de Chico e Francisca Ei nego Seguimos forte na trilha sem apego A grana e falsa as mentiras Deu rap universitário Não ludibria Me afirma Nós somos gueto Filhos de Chico e Francisca Ei nego Seguimos forte na trilha sem apego A grana e falsa as mentiras Deu rap universitário Não ludibria Me afirma Filhos de Chico e Francisca Filhos de Chico e Foda Filhos de Chico e laissez-fear Filhos de Chico e João